Salmo Filipe, por favor Graduado, faixa 5º, graça Isso aqui é a oficialização da graduação dele Então, o senhor é um parabéns Mas eu faço, tá certo A partir de hoje, está oficializado, faixa 5º Ok Para mim é um prazer novo estar fazendo parte Dessa família bonita Pessoal, tem gente bonita aqui, não é? Então, assim, como o presidente Murilo Félix E o Álvaro Dias como vice-presidente Que tem nos ajudado muito, não é? E com o auxílio de vocês que são até mais atualizados E mais antigos do que eu Mesmo sendo mais novos A gente vai se fortalecendo e a academia vai crescendo Agora em março Vai haver um outro campeonato na Vila Olímpica Lá em Rio Doce E vamos botar para quebrar lá no pessoal É, mano? É É É É Olha, ele estava quebrado no bom sentido No bom sentido No bom sentido É É É É